Música Cara, estou gravando Depois eu vou deixar o Instagram Meu Deus Mano, o cara é maluco Está muito escuro Olha, olha Olha, olha Olha, olha Oi, gente, é uma caixa Oi, gente, é uma caixa Alguém está aqui Que bola, país Nem eu quero fazer isso Não tem como Está muito escuro Meu Deus Isso aqui é uma obra de arte Nossa, é falhoso Nossa, é falhoso Parabéns Parabéns É sério, gente Minha primeira vez no ciclo E olha o cara ali Para mim é minha segunda pressa Olha Olha isso Olha isso Olha isso Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o cara Aura vai ficar no mal No outro lado É Caramba Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o cara Tem gente que é proibido Entendeu? Estão os atrasados do Enem Os atrasados do Enem Os atrasados do Enem Olha os atrasados do Enem Olha o cara o café, a espacadinha melhor que eu faço a boca na boca o que é isso aí? aham ali, que o que é isso aí? Mano, sim Essa é a Alicia e a Alejandra A Alejandra é essa aqui, ó Que tá bem no cantinho É, só pra saber Ela veio na Venezuela Sim, na Venezuela Agora, isso aqui Esse aqui foi bom, galera Então, o vídeo fica por aqui Espero que vocês Olha isso Até a próxima Então, o vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal Tchau Tchau